Destrua tudo! Nossa inimiga atestada do horizonte! Boa sorte a todos! Detectamos um submarino inimigo! Torpedos bem à frente! Torpedos a este morto! Torpedos bem à frente! Usa um inimigo detectado! Encouraçado inimigo detectado! Atenção! Atenção! Revazendo a posição novo! Requisitamos um porto! Torpedos a este morto! Torpedos atrás! Torpedos atrás! Todas as estações vão ser vencedor! Torpedos a morto! Torpedos atrás! Atenção! Torpedos a mortação! Descubintõe-ficiúntajero! Compostas em cima do outro lado! Deixões dentro do inimigo testado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contra a corpeteria de um grande disparo. Vamos dar trabalho para eles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso de dados de inteligência. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Comandante, fomos detectados! Boa sorte! E navegue bem! Beleza! Comandante! Requisita um suporte. Com trabalho, comandante! Recue para aquela área Muda as estações, precisando de disparo de suporte Boa sorte, e navegue bem Recuer para o seu inimigo do seu estado Todas as estações, recuare, recuo para o seu inimigo do seu estado Atenção, afinal a posição em alto, confirmado Todas as estações, recuare, todas as forças defendam aquela área Nossa equipe tomou a liderança Comandante, foram detectados Atenção, afinal a posição em alto, confirmado Todas as estações, precisando de disparo de suporte Atenção, afinal a posição em alto Boa sorte, e navegue bem Muda as estações, precisando de disparo de suporte Muda as estações, precisando de disparo de suporte Recuração do inimigo do seu estado Recuração do inimigo do seu estado Atenção, relatando a posição do alvo, confirmado Todas as forças defendam aquela área Modo as estações, precisando deder E schwer para o seu inimigo do seu estado Dorme as estações, um inimigo do seu estado Precisando de disparo de suporte. Encoraçado inimigo destruído. Deixa rolar. Encoraçado inimigo destruído. Encoraçado inimigo destruído. Vamos dar trabalho para eles. Encoraçado inimigo destruído. Encoraçado inimigo destruído. Uço. Em seguido. Pouca bateria. 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 Pouca bateria.